Olá galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Filho, eu sou nutricionista, sou personal trainer. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês que querem manter sua massa muscular, manter seu emagrecimento ou manter sua definição muscular na quarentena. Quais tipos de alimentos a gente deve manejar ao longo do dia pra que a gente consiga manter esses objetivos aflorados, pra que depois que tudo passar, a gente conquistar o objetivo que a gente tanto quer. Então, fique aí, depois da vinheta a gente vai rodar o vídeo, fechou? Tamo junto, valeu! Bora lá então gente, chegando aqui depois da vinheta, pra mostrar pra vocês como a gente consegue ter uma boa dieta na quarentena e manter esses objetivos que eu te mencionei anteriormente, que é emagrecimento, ganho de massa muscular, ou seja, manutenção da massa muscular, vamos dizer assim, e também a manutenção da definição muscular, porque a gente não consegue ter um incremento de ganho de massa muscular, quando as academias são fechadas, então a gente consegue ter uma intensidade com o treino propriamente dito. Mas manter essa massa muscular, esse do marco, esse do ativo, então isso faz com que a gente deixe nosso metabolismo acelerado, e qualquer que seja o objetivo que você venha a ter, consequentemente você mantendo a massa muscular, o sucesso virá. Então vamos lá, pra você que não é meu paciente, pra você que é meu paciente, é melhor ainda, porque você já tem uma certa noção de que é importantíssimo a gente ter um equilíbrio entre carboidrato, gordura e proteína ao longo do dia. E esse equilíbrio é de acordo com o objetivo realmente que você procura. Nós nutricionistas temos que distribuir essas quantidades, esses macro nutrientes ao longo do dia. Então aqui hoje, gente, eu vou passar pra vocês quatro refeições, a fim que vocês entendam como a gente consegue manejar isso, e pelo menos ter uma boa alimentação, mantendo o nosso sistema imunológico forte, e consequentemente também mantendo e fazendo a manutenção dos nossos objetivos, que esse é o objetivo do vídeo, beleza? Então vamos pensar no café da manhã simples. Então a gente pode ter um café da manhã com uma fonte de carboidrato, a gente tem que ter equilíbrio, como eu disse anteriormente, com uma fonte de carboidrato, a gente pode colocar um pão. Então esse pão, de repente, ai Eduardo, eu não gosto de pão, então pode ser uma torrada, de repente, pode ser uma aveia, onde a gente prepara um mingau, também pode ser uma opção, mas vamos pensar no pão, uma fonte de carboidrato e pão, o que a gente pode passar nesse pão? Então a gente tem algumas opções. A gente pode colocar um requeijãozinho ali, consumir um copo de leite, que hoje tem leites enriquecidos com proteína, então a gente consegue ter uma gama maior de proteína ali, um leitinho com café e uma fruta. Então o que a gente vai ter ali, gente? Um pouquinho da gordura do leite, a proteína do leite, a gente vai ter uma fruta, que é um alimento funcional rico em fibra, a gente vai ter um pão integral ali, vai ter um pouquinho de requeijão, então a gente vai conseguir ter um equilíbrio entre esses macronutrientes. Lembrando, gente, que a ideia do vídeo não é com que você tenha um incremento ou um ganho, ou seja, otimize e tenha performance com o seu resultado, mas sim manter uma qualidade dos alimentos, a fim que você consiga ter um bom sistema imunológico forte e manter os seus objetivos, para não ficar caindo muito na tentação. Fonte de proteína que a gente pode estar utilizando para substituir o leite, de repente, ovos mexidos nesse pão, a gente pode utilizar iogurte também como substituição e para que eles são adeptos ao whey protein, o whey protein com um pouquinho de leite também cai muito bem, a gente consegue ter essas quantidades proteicas ao longo do dia. Vamos para o almoço. No almoço, gente, como eu sempre digo aqui, a flexibilidade dentro do meu consultório base na pirâmide dos meus atendimentos. Por quê? A pessoa tem que ter flexibilidade no estômago, ela tem que saber entender a opção que ela precisa ali no momento, mas as quantidades, mas aqui a gente vai falar totalmente em qualidade. Então, a gente pode usar uma porção, de repente, de verduras e legumes, sempre variar essas cores das verduras e legumes, porque cada cor, gente, tem uma vitamina e mineral diferente, cada cor tem uma função fisiológica diferente, e isso fará com que você consiga ter uma grande quantidade de micronutrientes no seu sistema. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter um fortalecimento do nosso sistema imunológico, isso é fundamental para que a gente consiga ter saúde, que a gente tanto preconiza atualmente, certo? Então, verduras e legumes à vontade. A gente pode temperar com limão, a gente pode temperar com um pouquinho de azeite, que é uma gordura boa, isso está presente ali. Na parte dos carboidratos, gente, não se restringe, a gente tem que ter uma ideia de quantidade, mas lembrando que a gente tem que ter qualidade também. Então, pode ser arroz branco, arroz integral, pode ser batata doce, pode ser batata inglesa, pode ser mandioquinha, pode ser inhame, cará, a bora japonesa, macarrão, desde que seja uma porção, uma quantidade ali. Então, a gente tem que ter uma parte de carboidrato presente no prato, certo? Uma porção de leguminosos. Então, se você optou, de repente, uma batata, de repente, você pode estar colocando na sua salada, grão de bico, ervilha, lentilha. Se você optou, de repente, por um arroz, você pode colocar o feijão, não tem problema algum. E a fonte de proteína. Eu diria que a proteína utilizar algumas fontes mais magras, de cortes mais magros, desde que sejam engrelhados, assados ou fusivos. Isso é fundamental para que você consiga ter um equilíbrio. Pensando num prato, a gente dividiria esse prato no meio, onde a gente colocaria verduras e legumes. Uma parte do prato, a gente colocaria porções de carboidrato. Na outra parte, uma parte bem pequena, as leguminosas. E na outra parte, fechando esse prato, a gente consegue colocar a proteína, que é de fundamental importância. E a gente acaba não consumindo muito. Certo? Dando sequência, gente. Vamos pensar que depois do almoço é o nosso treino. Então, a gente almoçou meio dia. Certo? Então, a gente vai treinar lá por umas duas da tarde. Ok? Então, treinamos nas duas das três. Fizemos o exercício em casa. E depois a gente entra com o lanche da tarde, que seria como pós-treino. Então, o que a gente poderia fazer durante a tarde? A gente tem a opção de vitaminas. A gente tem a opção de um lanchinho natural. Então, sempre equilibrando. Vamos pensar aí, de repente, numa vitamina de fruta. Então, a gente pode colocar um leite, fonte de proteína. Colocar fruta, fonte de carboidrato, de vitaminas, minerais e fibra. Certo? Para quem tem whey, pode acrescentar um pouquinho de whey, que a gente acrescenta um pool de proteína. Principalmente se for pós-treino. E a gente consegue ter um equilíbrio entre as quantidades. E assim a gente consegue ter um equilíbrio na nossa alimentação. Então, a vitamina cairia muito bem. De repente, a gente já... Pô, vitamina não é o meu caso. A gente pode colocar, de repente, um lanche natural. Também serviria como uma opção. Você poderia fazer uns dois satias de pão. Poderia fazer um pouquinho de frango desfiado. Um pouquinho de creme de ricota. Ou de creme de um refeijão. Para poder dar uma gourmetizada nesse lanche. E também ter essa opção. Houve também um equilíbrio entre carboidrato, gorduras e proteína. Percebam, gente. Tudo isso se encaixa. Esses três mais nutrientes presentes, sempre que tem que estar bem distribuídos dentro da sua refeição. Hoje, nós falamos em qualidade. Mas, aqui no consultório, eu ajusto as quantidades junto com qualidade para você poder alcançar o objetivo realmente que você procura, desde que você siga certinho. Certo? No jantar. O jantar é a mesma coisa. A gente pode copiar o almoço que a gente falou, passar para o jantar. O Edu não tem o hábito de jantar. Tem o hábito, de repente, de fazer um lanche. O lanche da tarde, com frango, um pouquinho de requeijão, acrescentando algumas folhas, fica ótimo também. Você consegue ter um equilíbrio alimentar. Você vê que não é tão difícil fazer uma alimentação equilibrada e saudável ao longo do dia. Tendo essa ciência, uma qualidade apropriada, fará com que você consiga ter um bom equilíbrio entre os macronutrientes e, consequentemente, ter uma boa distribuição de calorias ao longo do dia. Assim, gente, vocês conseguem ter uma boa saúde e passar essa quarentena de forma eficaz. Ou seja, fazendo a manutenção do seu emagrecimento, do seu venho de peso na massa muscular ou a sua manutenção da definição muscular. Certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui. Mostra para mim aqui embaixo como é que vocês estão lidando com a quarentena com a alimentação. Está ok, se não está. O que vocês estão fazendo. Estão seguindo uma dieta ao longo do ano. Estão tentando melhorar a alimentação ao longo. Deixa seu like para fortalecer cada vez mais o canal e a gente poder estar colocando mais informações para vocês. Fechou, gente? Um forte abraço. Se cuidem e até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí